Abriu na meia-direita o Wellington Rato para o Rainer, cruzou o rasteirinho para trás, lá dentro! Jorginho! Gol! Do Dragão, do Dragão, do Dragão! Brabão, Jorginho joga a bola para o gol! No finalzinho! Pegou o Rainer, passe rasteiro na entrada da área, balançou o corpo, limpou, bateu lá dentro! Gol! Aí, Irnão! Gol! Gol do Dragão! Para selar a primeira vitória do Brasileirão! A primeira vitória em casa com o apoio da galera!